A semana começou agitada na maior escola da rede pública do Vale do Araranguá. Após a realização do processo de licitação, foi escolhida uma empresa de Florianópolis e as obras de construção e ampliação da Escola Maria Garcia Persi iniciaram na última segunda-feira. Era um sonho que se tornou realidade, que está se consolidando, construção de uma escola de qualidade, como a gente sempre quis, com uma infraestrutura adequada. E vamos acompanhar a obra aí, segundo o que nos relataram, é uma empresa que tem renome na grande Florianópolis. E a gente espera que a obra corra tudo dentro do prazo, como foi previsto, e que daqui a pouco os nossos alunos estão aí com uma escola nova, bonita, com uma infraestrutura, além de ter a qualidade na educação, vão ter uma qualidade física também. Parte da escola está interditada desde abril de 2015, por falta de estruturas adequadas para receber os alunos. Conforme a diretora, os professores estão se adequando à falta de espaço e fazendo o que podem para ensinar, mas, de certa forma, a interdição acaba prejudicando o aprendizado dos estudantes, uma realidade que, finalmente, está prestes a mudar. Nós vamos ter o que a gente sempre sonhou, o que a gente sempre almejou, sempre teve por objetivo, né? Ter qualidade na educação e ter estrutura física. O valor estimado investido pelo governo do estado para a construção é de aproximadamente 5 milhões de reais. A intenção é que sejam mais de 4 mil metros quadrados entre construção e ampliação. Desta forma, a escola poderá atender os mais de 1.500 alunos, com uma estrutura adequada. A gente tem uma parte de alunos que não está aqui por conta da falta de espaço, que está alocada no outro ambiente, que é o nosso Fundamental 1. Então, nós vamos trazer esses alunos, manter os que nós temos, manter a qualidade e, se tiver como conciliar essa qualidade com a abertura de mais vagas, a gente fará. O prazo para as obras ficarem prontas é de dois anos e a escola espera que, realmente, o prazo seja cumprido pelo governo. Esperamos que se cumpra, né? Vamos acompanhar que, além de se cumpra o prazo, que tenha também a qualidade na obra. Porque, às vezes, a obra pública, sem uma fiscalização adequada, acaba ficando sem qualidade. Então, a gente quer estar junto, acompanhamos toda a parte de licitação e vamos acompanhar também o processo agora de construção para que a obra tenha qualidade. Obrigada. Obrigada.